e fala galera acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo de blitz imortal sou e dessa vez galera vou estar testando a minha nova formação feminina sem mostrando para vocês aqui de primeira mão antes do sábado né porque no sábado galera a gente vai ter uma live aqui onde você tá mostrando e comentando tudo sobre esse time feminino que você vai estar vendo agora porque que ele é funcional como ele causa dano porque que ele causa dano o que que aconteceu não estou entendendo nada sky não se preocupa depois desse vídeo aqui galera está nota já cara sábado oito e meia da noite vai ter live e eu vou estar explicando tudo na minha conta como é que funciona essa formação como deixar uma boa porque que ela funciona e o que que ajuda o que que eu precisa eu preciso na verdade melhorar ainda para deixar ela mais forte beleza primeiramente aqui galera vou estar passando a batalha depois eu mostro como estão as minhas personagens ou melhor vou mostrar como estão as minhas personagens para você entender o porquê que essa formação está já muito boa cara beleza vamos estar lutando contra o mistique beleza mistiquei brabo demais fiz um teste aqui contra ele cara e você vai ficar boca aberta com a formação mas antes é claro deixa o like não esquece o like é muito importante para ajudar o canal crescer se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade primeiramente aqui vou mostrar a minha fronte sim galera vamos lá aqui ó olha como está meu no rana ssr não está com arma ou seja galera não está com aquela habilidade no máximo por exemplo o limite de vida aumentado a taxa de bloqueio não tá no caso de 25 tá de 15 apenas beleza e não tem taxa de resistência crítico enfim cara não tá dissipando efeito de congelamento enfim não tá com arma beleza tá assim a minha um no rana de paz a minha outra no rana tá assim galera 127 547 aqui de power tá sim tá com arma e tal mas não está totalmente o padre da falta muita coisa para o papo para deixar ela 100% e a aqui ó eu tenho objetivo de conseguir todas essas ruas aqui para ela e também dá um no rana meu objetivo é fechar tanto do rana quanto também fechar aqui cadê fechar tanto da um no rana quanto fechar eu quero fechar da da e o ruit né tá aqui embaixo tá aqui perto do outro eu quero fechar das duas a minha e o ruit já está com essa primeira ativada tá vendo aqui ó quando o bloqueio é bem sucedido causa dando igual a 80% da defesa de o ruit ao atacante claro que tá fraco ainda porque ela tá fraca então conforme for o pano isso aqui vai aumentando cada vez mais aqui galera ela vai tá liberando isso aqui ainda beleza quando eu fechar seis ela vai tá recuperando muita furo então é uma personagem também muito interessante do jeito que elas estão aqui galera eu testei contra o misc e aqui vou estar mostrando o resultado vem comigo que a batalha foi muito bonita e muito interessante show como você pode ver eu já perdi já mostrou finalzinho perdi a batalha mas eu perdi galera muito feliz cara muito feliz porque meu time não tá como eu falei não tá bem o pai e logo a minha fronte né né galera logo a minha fronte né que é um pouquinho mais complicada aí o time do misto que é bem chato que é bem chatinho mesmo vocês podem ver aí ó tem o flyzer né aguentar o especial do flyzer dele no início de boa e olha como é que o time funciona cara elas estão fracas demais cara estão muito fracas olha é o tomando bastante dano elle e aí e quase chegou a encher o especial da aço de se eu já tivesse contudo despertado as runas tinha enchido o especial da sua denica mas galera, eu vou estar explicando como funciona essa formação, como eu falei com vocês na live de sábado cara, então na live de sábado, não sei quando tá postando esse vídeo, com certeza amanhã, sexta-feira deve estar postando sexta-feira pra vocês então, galera tipo assim, cara no sábado eu vou estar explicando eu só trouxe o vídeo pra vocês já ficaram com gostinho de como está a minha formação atualmente, beleza? ele usa essa Matsumoto pra limpar o time aí ah, ele tem o Fleiser e tem a Heineko, cara, também tem isso também fora o Nocida e a Nemo, tá vendo? então o time dele tá bem chatinho, cara eu botei a Heineko no suporte, né, tive que tirar a Rukia não teve jeito mas a Heineko, no caso aí neste caso aqui, galera tá no time perfeito incomparável, não tem como no caso tirar a Heineko desse time aqui vocês vão entender melhor depois que eu for explicando que eu for comentando lá na live que aí vocês vão entender melhor assim, essa formação e por que que ela tá tão chata, cara tá muito chata olha o meu HP show de bola agora vai atacar com a Nemo, né o Fleiser olha como é que tá dando, cara olha como é que o Fleiser dá dano olha minha fronte porque minha fronte tá muito fraca, galera minha fronte tá muito fraca mas olha o escudo que eu ganhei tá vendo não morreu a minha Yoruichi ainda ganhei o escudo, cara quase que ela sobreviveu ainda você viu a situação que ela tava, né aí você fala o Sky, o que que você vai fazer com esse time mais, cara não tem mais o que fazer com esse time, não o time não vai dar conta desse galera toda aí, não, cara não tem dano o time não tem dano fica olhando, cara fica olhando olha o escudo que a Unohana deu muito bacana olha a quantidade de dano você viu o dano que tomou? você viu o dano do que o time dele tomou, galera e a minha não tá no máximo ainda, cara não tá no máximo que eu gostaria foi, beleza Anemo, chata pra caramba e o Kioha Kioha atacou nem dano causou por causa do escudo tá vendo? o escudo aí salva legal, galera o escudo salva muito, cara principalmente nessa formação aqui ainda não perdi o escudo cheio de defeitos especiais aqui, né vamos que vamos olha o ataque da Sodee olha o ataque da Sodee, cara minha Sodee causou quase 6 milhões de dano foi isso mesmo? se eu não errei? e ela não tá no máximo ainda vocês vão entender o porquê cara, essa luta aqui eu vou mostrar como estão as minhas outras duas personagens e as Wars Souls eu vou deixar pra mostrar na live beleza? pra vocês não perderem aí em live ficarem na expectativa, né que eu vou mostrar as Wars Souls vou explicar como é que funciona o time da onde vem o dano por que causa esse dano beleza? show de bola tá aí mesmo com o time muito fraco, cara deu pra dar um trabalho assim considerável deu pra dar muito trabalho, cara deu pra dar muito trabalho nessa partida aqui pelo menos, né eu não fiz outras partidas meu objetivo não foi ficar fazendo vários testes eu fiz apenas um teste pra ver, né com o stop, né que seria aí o Kyoha e o Mishk e tem o Aseb também, né o Aseb o Aseb, sei lá que eu não testei ainda também, não eu ia testar contra ele somente, galera no caso aí testar contra ele somente no quando tivesse upado, né mais olha a quantidade de dano vocês viram? tá precisando de Kyoha o que você fez? como é que sua Sode tá assim? ai meu Deus do céu que Sode é essa? é, galera é, rapaz e não tá no máximo beleza? ainda vai ficar mais forte olha o que ela faz, cara olha o que ela faz a Nema aí perturbando também, ó galera, foi por muito pouco eu não ganhei essa partida por muito pouco mesmo se não fosse essa Matos Motta aí cara, talvez eu ganhasse essa partida, tá vendo? é porque a Matos Motta limpou talvez se não tivesse a Matos Motta eu tinha ganhado ó, 0 HP da minha Sode morre não, rapaz não morre não tá vendo? muito, muito muito interessante, né galera? muito interessante deixei o Kyoha dele metade do HP e o Flyzen quase que morto, cara quase que morto se a minha Front tá forte galera eu garanto pra vocês que eu venci essa partida se a minha Front tivesse forte minha Front tá muito fraca só vou mostrar o Power da minha Front aí e o Power da minha Back beleza? a Back tá upada mas nem tudo também aqui, ó não tá upada as armas tá vendo? a arma da Neliel tá fraca a Nemo que tá bem upada é a Nemo e a Sode, cara são as duas que estão bem upadas o resto no time, galera não tá bem upado você tem noção? a Neliel não tá bem upada beleza? o Nohana aqui só o Nohana e a Sode que estão bem upadas show? ela também tá fraca ela tá fraca ela tá fraca tem coisa pra upar ainda enfim, galera tem muita coisa pra upar nesse time por isso que eu tô na expectativa assim grande de quando eu terminar de upar assim, o basicão pelo menos eu vou tá aí tirando de letra o Ukioha que é o top 1, cara eu acho que eu vou tá conseguindo ganhar do Ukioha com mais facilidade beleza? e é assim que tá meu time, galera a formação feminina de resistência suprema super saiyajin 10 eita caramba muito top, galera se você gostou se você curtiu não esquece deixar o like e participe, galera da live de sábado que eu vou tá explicando tudo pra vocês e vamos estar comentando um pouquinho sobre as outras transformações femininas beleza? e é isso aí até o próximo vídeo valeu!